Bem, apresentarei muitas novidades, histórias que vou escrever, histórias que leio, autores que admiro, histórias inventadas, outras por inventar. Estarei aqui a mostrar-vos que os livros são magia. Nos livros nem tudo é o que parece. Um elefante? Sim, o senhor elefante. Bebe chá para ficar mais elegante. Diz que vai correr, mas de patins. E lá vai ele a sonhar com amendoins. Nos livros há magia. Portas secretas, armários feitos de surpresas. Podemos viajar, espreitar os outros mundos. Escolher caminhos que nos vão levar até onde quisermos. Nestes caminhos que vamos tomar, podemos conhecer pessoas, animais, sonhos e até gravatas. Nesta viagem, às vezes, vai haver mistério. Outras vezes as histórias vão estar ao contrário. Mas vamos poder sempre ler. Sim, eu vou trazer sempre a minha caneta mágica. Diz bique. E faz magia. Assim. Não sempre que eu quero, mas quando ela quer. Escreve coisas muito importantes. Mensagens de amor, de esperança. Como, por exemplo, fica em casa. Vai correr. Tudo bem. Um livro. É uma casa. Proteste. E depois também faz desenhos. Vou estar a desenhar para vocês. Sim. Ela, quando eu menos espero, começa a desenhar. Desenhos que nos levam a sítios fantásticos. Vão ser momentos diferentes. Todos juntos. À volta das histórias. Vamos poder sentir o que de mais humano há. Os livros. As palavras. O poder das palavras que são fabricadas. Palavras que podemos contar. Que nos levam até ao espaço. Ou até ao passado. Vou trazer novidades. Novidades. Novidades que trago para contar. Histórias novas. Ideias por descobrir. A primeira já. Dia 19. Dia dos pais. Às 18 horas. Conto convosco. Obrigado. 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 Obrigado.